Uma pane no sistema Sabia, esse barulho tá vindo de mim Parece um grigo Deixa Pinóquio transtornado Passa, me ajuda a tirar ele daqui Sem chance Não é não O boneco fora de controle Vamos tirar esse grigo de dentro dele, vai Pode ser um perigo pra todos Rápido, o barulho tá aumentando, vai Dá pra esperar, não quero fazer nada com pressa Sai Paneta! Nesta segunda, oito e meia da noite Folha